Gente, estamos aqui na varanda da moça do Mora Mais, o Chique que Cabe no Bolso, com a Dinaí, Dinaí, Vaz, Eteovina, Aline Silva, Dila Ruas, que elas montaram um ambiente maravilhoso, com todo amor e carinho. Como é o nome da equipe de vocês? A nossa equipe, nós somos parceiras, né? Então nós não temos um nome definido em equipe, mas até o nosso fim é parcerismo mesmo. Olha, eu só garanto que para vocês que vierem aqui, vocês vão se surpreender, a varanda está linda e maravilhosa. E vocês têm, em que foi inspirado? No poema do Machado de Assis, Menina Moça. No estrofe, nós colocamos um. Foi inspirado nesse poema, Menina Moça, né? Agora, gente, quando vocês virem aqui, vocês têm que sentar aqui, ó, nesses bambuzinhos, para vocês terem uma surpresa. Eu não vou mostrar, eu não vou demonstrar e nem vou falar muito. Só vou dizer, venham à varanda da moça e sentem nos bambus, para que vocês se surpreendam. Vocês vão achar uma maravilha. Outra coisa, qual o telefone de contato de vocês, Dinaí? 99884822, Dinaí e Vaz. 81317407, Eteovina. Aline, 99681722. Dila, 81362713. Olha, o que vocês vão ver é a junção dessas cabecinhas, para vocês verem que maravilha, o que elas criaram aqui, nesse ambiente lindo, aconchegante, maravilhoso. Venham, observem, degustem, sentem nos bambus, por favor, não esqueçam, né? E depois liguem para elas, que vocês vão se surpreender com mais coisas. Muito obrigado a vocês, gente. Ah, ainda tem um cantinho, vai mostrar um cantinho. É o cantinho do amor. Olha o cantinho do amor, vai mostrar. É o cantinho do amor, o cantinho para a moça namorar. Olha só que visual. A moça não sabe que existe esse cantinho. Olha, observação, o pai da moça não sabe que existe esse cantinho. É o cantinho para a moça namorar. Olha o cantinho. Olha a intenção do cantinho da moça que elas criaram aqui. Hum, delicioso, gente. Vocês têm que vir aqui. Tem a lona customizada, tem a lona de caminhão customizada e reciclada, né? Esse futon. E é um cantinho para ela se deliciar, para a leitura, para ela namorar, né? É o cantinho secreto da moça. Olha só. Vamos saindo agora do cantinho secreto da moça, realizado com lona de caminhão customizada, certo? E essa cortina de vidro, que se abre toda 100% da vista que vocês têm aqui. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Tudo isso aqui é uma cortina de vidro. Mostra aí tudo. Isso. Olha aqui o processo de fechamento. Ela vem, todas as peças, ela vem para cá. Chegando aqui, ela abre. Toda se junta no mesmo canto e libera 100% a vista, né? Para ventilação, né? Para abertura mesmo, para visão também. E numa chuva, fecha. E ela tem fechamento também de 100%. Olha, vale a pena. Venham ver essas novidades aqui no Mora Mais. Luminária de cipó com cristais salpicados. Aqui no espaço Varanda da Moça. Vocês vão encontrar todas essas novidades e muito mais. Aqui no Mora Mais, o chique que cabe no bolso.